O que nós fizemos foi muita coisa. Muita, 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 muita. Você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Preste atenção. 1846. Você não era nascido, Digão. Nem meus pais. 1846. E nunca pode fazer, nem no tempo do imperador pode fazer. Nós tomamos a decisão de fazer. Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas que moram na região mais seca do país. É o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um copo d'água decente, limpa. Então nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é por rico é investimento. Tudo que é por pobre é gasto. Eu estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012. A não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. A CISMO foi-se embora e começaram fazendo o CISMO sair, depois de abandonar ele, tá deixei de ficar agora. Só buraquilha. Faz quanto tempo que eles foram embora? Tá com... eles começam de vez, de um ano pro outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que estar tudo desmantelado abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo. E agora tem que fazer tudo de novo, porque agora está sem jeito, já tudo caiu. O ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva. Fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Essa é uma obra prioritária para o governo, prioritária para o Brasil. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que haviam e agora nós queremos resultados. E isso será cobrado. Até o final desse ano nós temos a primeira fase do projeto concluída, etapa piloto. Na segunda e aí sucessivamente até o final de 2014. Os sertanejos esperam ainda pela água do São Francisco. Aqui é difícil demais. A obra tá parada, né? Tá parada. Isso é uma cor séria, rapaz. Ela abre a mão um pouco pro sertanejo, que é quem botou ela pra frente. O sertanejo é a que nós aqui. Foi a que ela botou, que ela não fosse por nós, que ela tinha perdido. Ciro, essa obra começou no governo do presidente Lula, você como ministro, passou pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do presidente Temer, e agora será inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Qual foi a contribuição do presidente Jair Bolsonaro para a conclusão do projeto? De um projeto que tendo as suas características de engenharia, porque você tem que fazer topografia, tem uma série de coisas, mas nada justifica que ele tivesse demorado 12, 14 anos e desperdício de dinheiro. Enquanto a água não rola, as juntas de dilatação do canal, que é impermeabilizado com concreto, racham. Então, formigueiro, é normal, é uma obra viva. Enfim, tudo isso, mas não tira o mérito do presidente Jair Bolsonaro de ter concluído. E, portanto, agradecer ao presidente Jair Bolsonaro de ter concluído essa obra não é uma coisa injusta, não, apesar das nossas gravíssimas, profundas e insuperáveis diferenças. Há pouco, o presidente acionou a comporta responsável pela chegada das águas desse eixo norte ao estado do Ceará. E pelas expectativas, pelas contas, isso deve beneficiar até 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades. E a gente está falando de pessoas que estão aí em quatro estados. A gente está acompanhando aí o momento exato da abertura das comportas dessa obra. A gente vê que é uma obra bem grande, bastante grande. A água, portanto, do Rio São Francisco, que está sendo desviada ali para levar água potável para muita gente. Aí é um momento bastante importante. A gente lembra que essa obra é uma obra que já está sendo anunciada politicamente há muito, muito tempo, desde a época do governo do ex-presidente Lula. E aí a gente vê o presidente Bolsonaro participando agora desse momento, dessa cerimônia, para mais um trecho da obra. E como vocês falaram, é uma obra de muito tempo, desde 2007, que deveria ter ficado pronta, inclusive, em 2012. Mas de lá para cá já teve alguns problemas. A gente já veio falando sobre isso durante muito tempo. Mas o governo Lula optou, e depois de Dilma, eles optaram por esse projeto, que era um projeto maior, e que geraria mais empregos e desenvolvimento. Esse que era o discurso da época. Só que essa obra foi envolvida em muitas polêmicas e também muitas acusações de desvio de recursos. E isso gerou também várias operações da polícia e tal. E a gente já conhece esse filme. O fato é que, ao dar continuidade à obra, o presidente vai acabar pegando um pouco, empunhando essa bandeira da irrigação também no Nordeste. Lembrando que a região é uma região que o presidente tem dificuldade de entrar politicamente. Então é uma região que votou maciçamente na oposição. Então, para mim, não é mera coincidência que nenhum dos dois governadores da oposição vai ao encontro. Porque o presidente está pegando um pouco essa bandeira da transposição, da irrigação. Então, eu aprendi que, se eu voltar, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalhei. Porque tem que fazer muito mais. Porque eles estragaram o Brasil. Eles destruíram o Brasil.